Olá, eu sou Inês Paulino Lopes e estou aqui para fazer mais um treinamento com vocês e a gente pintar esses pedacinhos de maçã aqui, banda de maçã e um pedaço. Se vocês tiverem interessado em querer aprender comigo é só me seguir e mão na massa. Eu vou começar aqui com o amarelo-limão. O pincelzinho aqui pode pegar um mais largo se você estiver bem mais estreito. Esse aqui é o número 8. Olha, não tem mais número, mas ele é um número 8. Ele é da Condor, do 456, aí eu mesmo que lixei, aí eu vou passar um pouquinho do amarelo-limão aqui. Essa aqui é a parte da casca. E essa aqui é a minha tinta baventa. Se eu não pegar com cuidado ela acaba escorregando e cai no tecido. Agora eu vou pôr o amarelo-ouro. Olha, eu coloco a tinta aqui de um lado do pincel. Olha, pode ver que está para cima. Aí eu só viro e continua. Continua aqui assim. E aqui continua do mesmo jeito. E aqui está virando do lado de fora o sujo do pincel. Olha. Olha. Continuando com o sujo do pincel virado para o lado de fora. E agora aqui eu já viro para o lado de dentro um pouco. Também. Aí eu vou dando uma empurradinha no amarelo-ouro aqui para dentro. Tipo varrendo. Vou pôr aqui também um pouquinho do amarelo-ouro com o sujo do pincel virado para baixo. Já vou aproveitando aqui e vou pôr aqui também. Aqui eu vou pôr só o amarelo-ouro. Aí sempre quando é no contorno sujo tem que ficar para o lado de fora. Agora eu vou pegar aqui o meu vermelho... O meu vermelho... O meu vermelho-vivo... Aí eu vou pegar a tinta de um lado do pincel. Aí o sujo fica para o lado de fora. Vou colocar um pouquinho de vermelho aqui. Aí eu vou dando uma puxadinha para dentro. Sem cobrir todo o amarelo-ouro. Aqui também... O sujo do pincel para o lado de fora e dando uma puxadinha para dentro. Bem de leve para não chegar muito lá, para não cobrir o amarelo. Vou levando esse vermelho um pouco para o lado e dando uma leve espanada. Aqui também continuando com o sujo do pincel virado para o lado de fora. Agora aqui o sujo virado lá de dentro. Eu vou trazendo um pouquinho aqui para fazer um degradê entre o vermelho e o amarelo. Eu vou fazer aqui também a mesma coisa. Agora eu viro o pincel e coloco o sujo do pincel para o lado de dentro. Agora eu vou pegar um pouco do púrpura e colocar um pouquinho do púrpura para dar uma escurecidinha. Vamos começar por essa daqui. Vamos começar por essa daqui. Vou pegar um pouco do vermelho. vermelho vivo. Vou completar aqui um pouquinho dessa casca. Lembrando que o sujo do pincel sempre é para o lado de fora. para o contorno ficar bem certinho. Vou pegar um pouquinho do púrpura também. e vou pegar um pouquinho do púrpura. aqui eu estou colocando púrpura e um pouquinho aqui bem pouquinho mesmo. e vou fazendo curvinha assim, puxando para dentro para ficar um formato meio arredondado. voltando aqui com vermelho. e um pouquinho do púrpura. e um pouquinho do púrpura. pronto. agora eu lavo o meu pincel. e vou pegar um pouquinho do púrpura. e vou pegar um pouquinho aqui do verde pistache e colocar ali naquele centrinho ali. ó, peguei só um pouquinho da pontinha do púrpura. aí eu vou colocar aqui. mais um pouquinho. e vou pegar um pouquinho de profundidade com o verde oliva. e vou pegar um pouquinho do púrpura. dou uma limpadinha no meu pincel e dou uma espanadinha aqui. pronto. novamente, lavo meu pincel. vou pegar aqui agora um pouquinho do marfim. vou pegar aqui um pincelzinho um pouquinho mais estreito. deixa eu ver aqui um. vai ser aqui mesmo. esse aqui é o número 6, né? é, o número 6. 4, 5, meia da Condor. aí eu vou pegar aqui um pouquinho do marfim. na pontinha aqui do... bem no cantinho do pincel. aí eu vou pôr aqui uma iluminaçãozinha aqui. colocar um pouquinho aqui do outro lado também. só um rabisquinho. depois de seco ele vai pegar melhor, né? pra dar mais um retoque. vou pegar um pouquinho aqui também. vou pôr um pouquinho aqui. aqui não ficou muito aparecendo, não. deixa eu pôr mais um pouquinho. deixa eu pôr mais um pouquinho. pra poder tá mandando um abraço pra vocês aí, tá? e às vezes tem nome que é meio complicado. igual tem um nome lá que eu tento entender. não sei se é Raquel ou Rachel. é um jeito meio diferente de escrever. escrever. e aí eu não entendi bem como que é o nome. aí eu até pedi pra ela escrever. se for Raquel, escrever normal e... se for aí, te escreve do mesmo jeito que tá, né? pra quando eu querer mandar um abraço pra ela, pelo menos eu sei. eu fico confusa na hora de... aí eu não sei se é um nome masculino ou se é um nome feminino. bom, agora tá aqui a casca pronta, né? eu vou pegar aqui o... o marfim. vou preencher essa base aqui toda de marfim. vou pegar o outro pincelzinho mais largo aqui. o número 8 de volta pra... ir mais rápido. ó, aqui eu vou colocar o sujo do pincel do lado de fora pra vir de encontro com o vermelho. e aí... vamos ver se eu não vou tremer aqui e sair fora. e aí... e aí... e aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, continuando, do mesmo jeito que foi do outro lado. Ó, não repara porque eu tô indo muito devagar não, porque você tá embaçando um pouco. Vamos lá. 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 Amém. Aí vou dando uma espanadinha assim pra não ficar muito marcado o sireno natural. E vou trazendo um pouquinho pra dentro, espanando bem. Aqui também a mesma coisa. Vou usar aqui um pouquinho do sireno natural também. Aqui desse outro lado também. Aqui também. Aqui também um pouquinho do sireno natural. Desceu do lado também. Aqui também. Aqui também. Vou pegar um pouco do verde pistache aqui. Vou colocar um pouquinho dele também. E aí 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 Um pouquinho aqui também. Bom, agora eu dou uma lavadinha no meu pincel, vou pegar o branco agora. Bem, quer dizer, esse vidro que tá... Tá bem velhinha essa tinta. Mesmo que esteja cheia, mas tá velha de tempo. Então, vou pegar um pouquinho do branco agora. Vou pôr um pouquinho aqui, com o sujo virado para o lado de fora. Aí eu vou fazendo umas pinceladas aqui. Que vai e vem, para cima e para baixo. Vou pôr um pouquinho aqui também. Aqui um pouquinho, com o sujo virado para o lado de fora. As pessoas aqui não estão muito legais para fazer esse cantinho. Um pouquinho do branco aqui. E... Vou pôr um pouquinho. Vou pôr um pouquinho do branco aqui, para ver se dá uma leve iluminada. Vou pegar o Czinho mais estreito de novo. Número 4. Vou pegar o CEP aqui novamente. E vou fazer aqui o carocinho da maçã. E vou aproveitar, vou dar mais uma escurecidinha aqui com o CEP. Agora eu vou preencher de marfim o outro pedaço da maçã. Vou pegar o meu Bicelzinho número 8 novamente. Vou pegar o meu Bicelzinho número 8 novamente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Já chegou, né? Já chegando o trabalho. Já é quase 5 horas. Agora, novamente aqui, eu vou pôr o siena natural. Começando aqui por cima aqui, com o sujo do pincel, ó. Peguei de um lado, e tá pra cima aqui, ó, pro lado de fora. Vou dando uma espanadinha, trazendo pra dentro. E aí Tchau, gente. Tchau. 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 E aqui, mais um pouquinho Onde vai ficar a semente Agora eu venho com o sepia novamente Um pouquinho Sempre bem de pouquinho Com cuidado pra não manchar muito Porque o sepia é uma cor Bem escura Se exagerar Fica muito manchado Dá uma profundidade aqui Aqui também Vou lavar no pincel Pra mim, mudar a cor da tinta Agora eu vou usar o branco Vou pôr um pouco do branco aqui O sujo do pincel virado pro lado da casca E um pouquinho aqui, ó O sujo do pincel virado pra cima Bom, agora eu vou pegar o meu pincelzinho pequenininho De novo Nossa, o seu número 2 era melhor ainda Mas esse aqui é o número 4 Aí eu vou pegar o sepia de novo Aí eu vou pegar o sepia de novo E vou fazer aqui A semente de novo Agora eu vou pegar o meu pincelzinho Vou pegar o meu pincelzinho 00 da Condor 222 E o preto aqui, ó E o preto aqui, ó É outra marca, né? Mas tudo é preto, né? Todas as marcas vai ter o preto Aí eu vou pôr um pouquinho do preto ali Só pra dar mais um pouquinho De profundidade aqui nessa semente Eu já pregou, já deu uma outra aparência Aqui na outra também Agora eu vou pegar um pouquinho do branco Só pra dar um Um brilhozinho aqui na semente Na outra aqui também Vou pôr um pouquinho aqui Fazer uns Arbisquinho aqui com sepia Ai, não sei nem como que é o nome desse tremzinho Que tem aqui na maçã Não sei o que tem, né? Vou pegar o meu pincelzinho estreito aqui de mão O número... Esse é o 6, né? É, é o 6, não confundindo como se fosse o 4 Tá tão estreitinho Tá tão estreitinho Vai ficar diferente a cor Aí um pouquinho mais de sepia aqui E vou fazer o talinho aqui E vou fazer o talinho aqui com sepia também E vou fazer o talinho aqui E vou fazer o talinho aqui com sepia também Aqui com sepia também E vou fazer o talinho aqui com sepia também Agora com o marfim, vou pegar o pincelzinho zero, tá muito fininho esse cabinho. Vou dando uma iluminada assim. Gente, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar, que isso pode me ajudar. Vou juntar bastante. E o, como eu falo, sempre o link do risco vai estar sempre na descrição do vídeo abaixo. Daí vocês vão direto lá para o blog, onde está os riscos. E tem as linhas de cor também e os pincel usados. Agora eu vou pegar aqui, para ele não estar meio flutuando, vou pegar um pouquinho aqui do... Vou pegar o meu incolor, clareador incolor. E um pouquinho do cinza lunar. Tá bem grosso, cinza lunar. Vou passar um pouquinho do... Além de grosso e bem babento também. Tá feio essas tintas minhas. Também quanto tempo sem pintar e elas paradas. Aqui eu estou colocando o sujo do pincel virado para cima. O sujo do pincel, para quem não sabe, é o lado que está tinta, né? Então, sujei de tinta um lado só do pincel. Vou pegar um pouquinho do incolor para ir clareando, para não ficar muito forte a cor cinza. E vai ter que ir quase sumindo em nada. Aqui também vou ir com o color e a sujeira do pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de tinta. E o color de novo. Vou pôr mais um pouco de tinta. Vou fazer um pouquinho mais de tinta. Vou fazer um pouquinho mais de tinta. Vou fazer um pouquinho mais de tinta. E agora, com o pincel só sujo, vou pegando o incolor e vou espalhando. Aqui, novamente, o sujo do pincel virado para cima. Novamente, pego um color. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Bom, é isso, já um pedacinho de chão. Agora eu tiro isso, eu consigo escrever aqui o meu nome. Assassinar aqui a minha assinatura. Vou hidratar um pouquinho aqui o meu pincel. Eu desci mais um pouco a tinta aqui, deixa ela mais molhadinha, mais líquida. Mais molhadinha. Deixa eu ver aqui se eu conseguir escrever. Tô ruim pra escrever, coisa pequena. Eu olho pro pincel e vejo duas pontas. Bom, gente, nossos pedaços de mazã tá finalizado. Só espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.